O que eu gostei mais nesta experiência foi o facto de estar num novo ambiente, conviver com pessoas que não conheço, estar aqui e divertir-me, porque claro que o objetivo é passar nos pré-requisitos, mas a diversão e todo o envolvimento também é importante. Os pré-requisitos em Madrid, acima de tudo a hospitalidade, nós viemos em Lisboa, viemos atrás de um objetivo que era ficar na Faculdade Europeia e ao chegarmos aqui preparámos-nos com um ambiente totalmente diferente, um ambiente profissional mesmo, prepara muito bem os jovens para que tenham oportunidades no mercado de trabalho e nada a dizer, muito contente de poder estar aqui e fazer parte deste grupo. As expectativas são altas, face ao que eu vi aqui e ao desenvolvimento que a universidade tem, por exemplo, porque não é só em Portugal que tem esta universidade, esta universidade está em diferentes locais em todo o mundo, portanto as expectativas são elevadíssimas, eu espero terminar este curso e ter bons resultados. O desporto tem tudo a ver comigo, por exemplo, eu para ingressar na faculdade não me vejo a fazer outra coisa sem ser algo relacionado com o desporto e é isso, gosto do desporto, gosto de tudo o que tem a ver com o desporto e é por isso que quero vir para a Universidade Europeia. E o desporto é algo que de certeza, se nós quisermos e nos esforçamos para tal, de certeza que vamos conseguir ter boas oportunidades neste meio. Tchau. 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 Tchau.